Mariana, com licença, chegarão as fotos da passeada lá no Rio, dá uma olhada. Nossa, quanta gente, hein? Impressionantes. Nossa, bonito esse movimento do povo, hein? É. O Vladimir Palmeira falou, ele lembrou da morte do Edson Luiz. Será que você vai comover o Cossilvy? Não, alguma atitude ele vai ter que tomar, né, Mariana? Não dá, ele vai ter que fazer alguma coisa porque o povo tá muito revoltado. Eu espero que ele tome uma atitude pacífica, porque ele também pode ir pra outro caminho. É, eu tenho esperanças, eu sou otimista, viu? Parece que ele vai receber uma comissão dos estudantes pra uma conversa amanhã em Brasília. É? Olha, Mário, eu quero essa foto aqui na capa. Qual? Com a faixa. Abaixo a ditadura, o povo no poder. Excelente, excelente. Ótima ideia, Marina. Muito bom. O que eu? Dá licença? Oi, Marcela. Pode entrar, eu já tava mesmo de saída. Fica à vontade. Marina, então eu vou mandar rodar a capa. Obrigada, Mário. Com licença. Viu as fotos da passeata? Vi. Incríveis, né? Impressionantes. É, não sei. Como não sabe? Não sei, Marina. Não consegui prestar atenção. Minha cabeça tá em outro lugar. O que foi que houve? Eu posso te ajudar? Ah, só você pode me ajudar. Então fala. Vamos resolver. Eu quero que você assuma de uma vez a relação comigo, Marina.